E o programa Verão Pai Dego mostrando tudo que há de bom na estação e tudo que traz alegria, festa, animação e por que não na festa domingal? A festa domingal que surgiu para encerrar a quadra junina, que ganhou sucesso, uma proporção tão maravilhosa, que está fazendo esse sucesso. Trinta e oito, é a trigésima oitava edição e o programa Verão Pai Dego jamais iria perder este evento e mostrar para você os melhores momentos, tudo o que está acontecendo de bom. Muita gente bonita, mulheres dando show de beleza, os meninos também. Enfim, muita festa e emoção que a gente mostra para você agora. Uma festa que traz como segurança, acima de tudo, a fila das meninas e dos meninos. Maior festa de corró no Pará, em três rois, para o Lado Especiais. Todos os anos, o recorde de público, muitos municípios participando, milhares de pessoas que vêm aproveitar. O que sabe que a festa é feita com muito carinho e o que é melhor, animação e segurança acima de tudo. Jennifer, fala para a gente, a festa domingal, todos os anos você participa? Todos os anos eu participo. Qual das noites que você mais gosta? Eu gosto da quinta-feira e do sábado. Maravilha, e hoje com a sensação, está curtindo muito? Sim, sim, muito bom. Maravilha, ótima festa para você. Obrigada. E o prefeito de Ibirapé é sua, aqui acompanhando e participando da festa domingal. É uma festa maravilhosa, né, prefeito? Com certeza, é uma festa tradicional da região nordeste do estado, onde proporciona um evento, tradição, que envolve toda a região nordeste. E aí, como nós somos uma cidade vizinha, a gente não precisa deixar de ir, preste já, com a nossa amiga prefeita, a São Corrinha. Uma média de uma festa, onde a população se diverte. Tanto o que eu digo, nós estamos já no meio de julho, mas ainda é julhinho ainda, né? A festa maravilhosa, parabéns, todo o organizador da festa. Parabéns, a gente botou. E a pergunta que eu não quero falar, tem mingau? Aqui tem mingau? Tem. Quer dizer que a festa domingal tem que ter um mingau, e o senhor tradicionalmente vende um mingau aqui? Tem que ter um mingau especial, né? Porque a tradição, a festa domingal, tem que ser um mingau na barraca. Fala pra gente, a festa domingal, pra vocês é uma maneira extra de ganhar uma renda extra a mais? É, a festa domingal é uma festa tradicional, pra gente ganhar uma renda de paz, de paz, de paz, né? E na última noite da festa domingal, alegria de contratação geral. E a prefeita Socorrinha, missão cumprida, a prefeita fala pra gente a alegria de realizar mais uma festa tão linda que é essa tradição, festa domingal. E é isso aí, hoje é a última noite da grande festa domingal, contamos com a presença do cantor Massinho Sensação, que tá fazendo a sua apresentação agora, nesse momento, e essa saudade, e ao mesmo tempo alegria, missão cumprida ao nosso povo de Nova Tiboteua, e que venham muitos anos com muitas festas maravilhosas que nem essa. Um abraço a todos que vieram participar dessa grande festa domingal. Música 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 E se prepara que hoje, à noite, eu vou pro rolê, vou botar pra quebrar, Massinho, prazerzaço, receber você aqui no nosso estado do Pará. Nós somos de Capanema, programa Verão Pai D'Egua, e fala pra gente como aquele menino do interior, como é que ele lida com esse sucesso todo hoje? Música Rapaz, feliz demais, né, estar rodando na região do Pará, que é uma região que a galera gosta muito daquele, do eletrônico, e aí meu piseiro tá invadindo o Pará e receber esse carinho imenso da galera aqui, carinho do meu Pará, só tenho a agradecer. Rapaz, eu nunca acreditei no que eu, na proporção que ia tomar, eu tocava ali nos barzinhos na cidade de Pirão, e de repente tá tocando esses grandes palcos aqui, do Brasil, rodando o Brasil, rodando todos os estados do Brasil, muito gratificante pra mim, só tenho a agradecer a galera pelo carinho, e é isso. Jacinho, e esse Deus maravilhoso que fez essa reviravolta na tua vida? Rapaz, eu nem, até hoje não caiu a ficha ainda no que aconteceu com a minha vida, eu posso dar uma vida melhor pra minha avó, pra minha filha, pra minha mãe, pra meu pai, pra mim mesmo também ter um, né, só gratidão a Deus, gratidão por tudo, gratidão ao povo que acompanha, curte o meu trabalho, e é isso, tamo junto de verdade, muito obrigado e continue acompanhando a sensação de curtir o meu trabalho. Jacinho, só uma canjinha pra gente, só um pouquinho, canta pra gente. Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar, você vai beber, vai chorar, vai ligar, papo.